O moçada, estamos aqui, vamos testar a fera aqui, a ZCR ficou 100%, ainda foi acionado mais um a mais, era só cinco, colocou para a cesta, e agora a fera aqui não quer apresentar outro B.O. Olha aí, vou mostrar para vocês aqui, está com vazamento aqui no trocador de calor, e acabou que ele acabou vazando mais, e agora vai ter que fazer a substituição aí, está vazando minha, e é isso aí né, o plantio está no 12, e o Verdão falou que não vai para o plantio enquanto ele não arrumar, ele falou que eu arrumei um, agora vamos arrumar outro, aqui já está juntinho aqui, o trocador de calor, e agora é só esperar esfriar um pouco, beleza moçada, é isso aí ó, está no grale, só depois passar uma água aí, fica show de bola.